...um canto em homenagem ao povo cigano para a linda apresentação do vestido mágico e magnífico da nossa Ialorixá, mãe Cleusa Tinsa. Vamos cantar o ponto do povo cigano? Vamos fazer essa homenagem então. Salve o povo cigano! Salve! Moça, com todo o seu encanto, venha acalmar o meu pranto e venha me consolar. Moça, com todo o seu encanto, venha acalmar o meu pranto e venha me consolar. É lá na praia que agora, o meu coração também vai limpar como eu te quero. Que lindo! E agora vai estar chegando aqui a nossa Ialorixá, mãe Cleusa Tinsa. Salve o povo cigano, mãe Cleusa Tinsa. Salve o povo cigano, mãe Cleusa Tinsa. Moça, com todo o seu encanto, venha acalmar o meu pranto e venha me consolar. Moça, com todo o seu encanto, venha acalmar o meu pranto e venha me consolar. Moça, com todo o seu encanto, venha acalmar o meu pranto e venha me consolar. Quando este tem no meu perfume Deixar de gozar, ou se não é fumaça Diga que é você Deixar de gozar, ou se não é fumaça Diga que é você Olha pra corada, deixa ela dançar É a cigana da praia, e o seu nome vai limar Olha pra corada, deixa ela dançar É a cigana da praia, e o seu nome vai limar Flore, eu deixei sua porta E brilho, e quando estevi O teu perfume, cheio de gozar, ou se não é fumaça Diga que é você Diga que é você Deixar de gozar, ou se não é fumaça Diga que é você Olha pra corada, deixa ela dançar É a cigana da praia, e o seu nome vai limar Olha pra corada, deixa ela dançar Olha pra corada, deixa ela dançar Olha pra corada, deixa ela dançar Salve a cigana da praia, e o seu nome vai limar Salve a cigana da praia, Marimar Salve toda a faranja do povo cigano Lindo, vestido, mãe, creusa Que maravilha, que energia maravilhosa A senhora trouxe com todo o seu bailado Com a energia do povo cigano da cigana Praia da cigana, Marimar Salve o lindo povo cigano Tchau.